Olá, gurizada! Tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje você vai acompanhar aí a manutenção, a troca de um radiador aí, do líquido de arrefecimento De um Corsa, isso aí mesmo, de um Corsa classique, isso aí mesmo, Corsinha Sedan A gente vai estar mostrando pra você, acompanhando aí do nosso amigo Alex aí Ele tem um canal também, não é automotivo, mas ele tem um canal e ele fez a troca aí Então a gente está compartilhando aí esse conhecimento com você, né? É mais ou menos como é feita a troca do radiador aí, do líquido de arrefecimento Do sistema de arrefecimento do Corsa classique, tá? Do classique Então acompanha esse vídeo aí que eu tenho certeza que vai te clarear aí de como trocar Se você precisa trocar o seu porque está com vazamento, beleza? Então vamos pro vídeo, porque o vídeo está top, hein? E aí galera, beleza? Hoje aqui não é o Rafael, sou eu, o Alex Eu estou trazendo pra vocês uma troca de radiador do Corsa classique O meu aqui, ele acabou dando problema Tem algumas rachaduras, está um pouco ali com oxidação Eu comprei um novo, eu vou trocar Vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu vou fazer isso Bom, pra começar Eu vou tirar aqui o duto da entrada de ar Porque eu preciso tirar Tanto desse lado como aqui embaixo Os parafusos do suporte e do radiador Deixa eu remover aqui Só puxar que ele sai Removido Cheque separadinho Bom, eu preciso remover esse parafuso aqui E no lado de cá Ele é uma chave Torx 30 Eu vou estar tirando aqui Depois a gente vai continuar o processo Aqui ó, eles são Abraçadeiras do tipo mola Pra ficar mais fácil pra mim Tá um pouco apertado ali Eu vou remover aqui em cima Ali no reservatório Vou remover essa E vou Talvez retirar por aqui Aí depois que eu tirar Tudo fica mais fácil de mexer Porque se eu tentar remover por esse Por essas molas que estão mais próximas aqui do radiador Eu não tenho ferramenta Vai ficar ruim Não tem espaço pra mexer Prefiro mexer aqui Aqui e aqui Que eu tenho espaço Que vai me facilitar muito o serviço Bom, voltei Removi As três mangueiras Elas estão aqui soltas Agora o que eu vou fazer Só vou cortar esse Enforca-gata aqui Essa abraçadeira Desconectar o ventilador Aí eu já vou poder puxar ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Bom, aqui está separadinho o radiador novo Eu tirei já da limpada que estava com os cálculos de supor Tem essas tampas que é para remover O radiador está marcado reach Agora eu vou remover toda aquela parte ali do ventilador E montar aqui direto no radiador para encaixar de volta Bom, aqui o segredo é você encaixou ele aqui no suporte e empurra ele para a esquerda Eu achei que eu tinha comprado o suporte errado, mas está certo É só empurrar e encaixar na posição Eu vou pegar as porcas que vieram novas na embalagem do radiador E aproveitar os parafusos que já estavam no carro Bom, eu encaixei as mangueiras no lugar Eu vou verificar o encaixe aqui E já volto para a gente recolocar o radiador já com tudo montadinho aqui de volta Na sua posição original Bom, resolvi tirar o motor Porque estava entrando muito forçado Estava com medo de amassar o radiador novo Que é as aletas dele Então eu preferi tirar Para ter mais espaço Para poder encaixar ele no lugar Depois eu entro com o motor Na hora de montar É só encaixar nos suportes que tem Tanto aqui Quanto aqui No radiador velho Tem esses coxinhos de borracha Está aqui na parte superior É só remover ele E reaproveitar aqui na montagem do novo Antes de montar a tubulação Eu vou encaixar o motor Para que se precisa mexer alguma coisa Vai ter espaço Tchau 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 Bom, tudo montado, montei os suportes, agora o que falta? Vou encaixar o conector do motor, travadinho, depois aqui eu vou colocar a braçadeirinha que a gente precisou cortar, isso aí, agora vou estar colocando água de torneira mesmo, só para ver se não vai dar nenhum vazamento e talvez eu faça o próximo vídeo trocando o reservatório de expansão, já substituindo toda a água e colocando o aditivo, vou encher aqui, vou ver se não vai dar vazamento, vou ligar o carro e a gente vê como vai ficar. Vou dar um check aqui, as conexões como que param, não está vazando, não está vazando, não está vazando, não está vazando, aqui também não, além do ar, também não, torna essa medeira aqui de cima, eu vou tentar sentar melhor a medeira sem resolver retratar a troca aqui, a braçadura aqui na braçadora de rosca, aqui pelo cara pulso, mas o vazamento em um órgão, que tinha aquele suporte lateral, o radiador velho, e os 5 reais, agora a água do reservatório, vai continuar ali por um bom tempo, eu vou testar mais alguns dias aí, um ou dois dias, rodando no carro para ver se parou o vazamento e a água se mantém no reservatório, se ela se manter, perfeito, ok, bora pessoal, até a próxima. Então, curiosidade, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, se você gostou, clica na bolinha do lado e se inscreve no canal, porque aqui eu vou ter muito conteúdo automativo para você, segunda a sexta-feira, conteúdo de Gol Geração 2 para você, e aos finais de semana, quando tiver algum conteúdo diferente, igual esse, eu vou estar trazendo para você, então clica na bolinha do lado e se inscreve no canal, que eu vou trazer muito conhecimento automativo para você, e eu espero que você goste, conhecimento não, a gente vai compartilhar o que acontecer aqui, a gente vai compartilhar, então se inscreve no canal para você não perder esse conteúdo, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, falou e fui!